Infelizmente, o fisiculturismo não tem o mesmo glamour que existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os patrocínios são milionários. Mesmo assim, ainda lá, os atletas estão... Tem muitos atletas que também passam dificuldade, mas a quantidade de atletas lá que passam dificuldade com certeza é menor do que acontece aqui. Lá, a suplementação é muito mais consumida. Você vê que lá as crianças são estimuladas ao esporte desde pequenas. Então, a valorização do esporte lá fora é diferente daqui. Porém, o fisiculturismo cresceu muito de uns anos para cá e eu tenho fé, esperança, que o esporte vai crescer muito ao longo desses anos que vão passar aí e a gente vai ter algo muito parecido com o que se vê nos Estados Unidos. Principalmente os eventos agora estão muito organizados. O pessoal da FBB está de parabéns pelos últimos eventos. Fernando Marques, o pessoal está assim... Os eventos estão impecáveis com relação à organização e muito diferente do que era há anos atrás. Assim, o esporte evoluiu muito e eu acredito que com o passar dos anos muitos atletas poderão ter a oportunidade de trabalhar só com o fisiculturismo. Hoje ainda não é possível, são raros, são poucos, mas isso vai mudar. E aí Tchau.